Aí ó, aí é, aí os chuchambeiros aí ó, tô com a ligada Aí ó, quem tá gostando, mete o dedo no like, ativa o sininho da notificação E também, hoje eu vou embora, segunda-feira eu voltei pra fazer mais vídeos com vocês Hoje nós tá, mas a gente tá fazendo vídeo aqui, porque Aí ó, boiadeiro vem ó Olha, o boijão Ele é bom, ui Essa vaca aí mesmo, é Essa vaca aqui ó, não via Essa não via? Essa aí é a Luana Luana Se inscreva no canal Se inscreva no canal, João Meira, tchau, obrigado Deus abençoe a todos, hein Tchau